O evento tradicional em Umorama Chá Rosa, realizado pelo grupo de mulheres de Rotarianos, reuniu apoiadoras e mulheres que passaram pelo câncer e aquelas que estão em tratamento. Tudo estava bem organizado. Logo na entrada, algumas fotografias faziam parte da decoração e chamaram a atenção pela delicadeza e sentimento. Algumas homenagens, palestra, desfile e apresentações culturais fizeram parte da programação. O chá tem o intuito de trazer a informação para as mulheres que estão aqui presentes e enaltecer a força e a fé das mulheres que estão em tratamento. Em anos anteriores, nós tivemos depoimento de mulheres que estavam fazendo tratamento ou que já passaram pelo tratamento da doença. E esse ano, nós não teremos depoimento porque nós teremos um desfile com as mulheres que estão fazendo o tratamento ou que terminaram o tratamento há pouco tempo. Também estavam expostas algumas perucas fabricadas pelo grupo de senhoras de Rotarianos, um projeto que ajuda mulheres e crianças que lutam contra o câncer. Gabriela ficou sensibilizada com a doença da avó e resolveu doar o cabelo. A mãe, Sandra, apoiou a menina. Era o meu sonho. De fazer a doação? É. Para ajudar quem que você fez? Não sei, para ajudar um monte de criancinha. Crianças e senhorazinhas, né? Aham. Você faria de novo? Sim. Ela sempre disse que tinha um sonho de cortar o cabelo para doar, para ajudar as crianças, né? E aí, como agora tem a UPCAM aqui, ela resolveu então fazer essa ação. E a gente teve o câncer de mama da minha mãe na família. Eu tirei um nódulo da minha mama. Graças a Deus era benigno. E assim, a gente sempre teve o intuito de ajudar mesmo. E ela foi uma iniciativa dela. Ela tinha o cabelo na cintura e ela era muito apegada no cabelo. E aí, a gente até se surpreendeu quando ela falou, eu quero cortar e doar. Doe você também. O ponto auge do evento foi o desfile das mulheres que estão em tratamento. E emocionou as convidadas. As modelos estavam deslumbrantes. A campanha do Brasil. Outubro Rosa acabou, mas os cuidados com a saúde continuam. E estas mulheres guerreiras são exemplos que o câncer tem tratamento e tem cura se detectado precocemente. E o do país foi o desfile do Brasil. O que é isso?